Atenção você que trabalhou ou teve algum parente que trabalhou antes de 4 de outubro de 1988. Vamos repetir a informação. Preste muita atenção. Você já trabalhou ou teve algum parente que trabalhou antes do dia 4 de outubro de 1988? Preste atenção na seguinte informação. Foca em mim. Esquece tudo ao seu redor e preste atenção. Eu estou produzindo uma série de vídeos para essas pessoas baseados em uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em que decidiu que o Banco do Brasil, que é um banco público, é um banco do governo brasileiro, está obrigado a ressarcir pessoas que trabalharam antes desse período e sofreram saques indevidos, desfalques, não correção monetária da forma estabelecida, bem como a possibilidade de indenização por danos morais e materiais. Por conta dessa série de vídeos que nós estamos produzindo, eu estou recebendo muitas perguntas de pessoas com dúvidas, tanto de seguidores comuns, bem como de profissionais, advogados, corretores, contadores, enfim, o nosso público, ele abrange diversas categorias de pessoas. E por conta disso, eu quero fazer hoje um verdadeiro passo a passo que você deve seguir para receber esses valores. Para ilustrarmos do que estamos falando, venham aqui comigo, veja, matéria do jornal O Globo, publicada em 10 de outubro de 2023. Agora, recente. A matéria do O Globo diz, servidores federais admitidos antes de 1988 podem ter direito à restituição do PASEP. Entenda. Ou seja, você que está me assistindo pode ter direito à restituição de valores que devem ser devolvidos pelo Banco do Brasil. Para tanto, siga rigorosamente as minhas orientações para pôr a mão nessa bolada. O primeiro passo, antes de qualquer coisa que você deve fazer, é providenciar a microfilmagem dos seus extratos bancários, chamado pelo banco de microficha. É isso que você vai fazer. Antes de qualquer coisa, você deve providenciar essa documentação. Não precisa pagar para ninguém fazer isso. Você mesmo pode providenciar essa documentação. Não efetue pagamento de nada. Nós não cobramos nada para te ensinar e te orientar a respeito desses assuntos. Pelo contrário, eu estou te ensinando a receber. Não efetue pagamento para ninguém. O canal Professor Walter dos Santos não autoriza ninguém a receber nada em nosso nome. Preste muita atenção nisso. Então, você vai providenciar a microfilmagem. Esse é o primeiro passo. Passo número um. Providenciar a microfilmagem dos extratos da conta do PASEP. Como que eu faço isso? Vem aqui. Nós estamos no site oficial do Banco do Brasil. Repito a exaustão. É o Banco do Governo Brasileiro. É um banco oficial. Nessa página tem tudo sobre o PASEP. Tendo em vista que o Banco do Brasil é o único administrador do PASEP. Nessa página aqui, você vai rolar até a última. Lá na parte de baixo. E você vai vir aqui. Veja. Consultar o valor do PASEP. Não é isso que você vai fazer. Você vai vir aqui. O que são as microfichas? Vamos entender o que é microficha? Preste atenção. Olha aí. O próprio banco nos dá essa informação. São fichas onde eram registrados todos os lançamentos de uma cota de PASEP. Preste atenção aí. No período de 1971 a 1999. Significa dizer que toda a movimentação referente ao PASEP foram registradas nessas microfichas até 1999. Por isso dá importância desse documento antes de qualquer coisa. Você precisa desse documento. Vamos continuar. As microfichas podem ser solicitadas, estamos no site oficial do Banco do Brasil, em qualquer agência do Banco do Brasil e a entrega está acontecendo em até 60 dias. Perceberam? Vou solicitar e no máximo em 60 dias eu recebo a microficha, a microfilmagem contando todo o histórico do meu PASEP. Número 2. De posse dessa microficha, da microfilmagem, você vai realizar os cálculos a fim de verificar se você tem ou não valores para receber. E aqui eu faço um registro. Procure um profissional competente que saiba ler essas fichas. Não é qualquer pessoa que entende o que está escrito no extrato. Tanto é verdade que o Banco do Brasil desenvolveu uma cartilha para você compreender o que está escrito na microficha. Estou deixando disponível por meio de um link na descrição do vídeo. Você vai lá para o meu blog vsprevidenciario.com Não entre em site errado. Preste atenção. E lá você vai entender isso daí. Procure um profissional. Vou deixar. E aí eu tenho que ser honesto com vocês. Esse sim, é uma planilha que não é minha. Você tem que pagar essa planilha para inserir os dados e essa planilha vai te dar o resultado do valor que você tem para receber. Feito esse procedimento, número 1 e número 2, vamos para o passo 3. Você vai procurar um advogado de sua confiança e experiente. Procure informações sobre o profissional, principalmente junto a OAB e com demais clientes, a fim de verificar a reputação do profissional. Feito isso, você vai levar essa documentação para o profissional e mostrar esse vídeo para ele. Falar, ó, siga o passo a passo do professor Walter dos Santos, o maior do Brasil, o mais honesto do Brasil. Seguindo isso, o próximo passo é, com base na decisão do STJ, tema 1150, 1150, você vai ajuizar essa ação. A ação está sendo distribuída na justiça comum. Isto porque, anteriormente, no início da discussão sobre esse tema, tinha-se a dúvida de onde ajuizar a ação. Se era na justiça federal ou na justiça comum. Com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, definindo que o Banco do Brasil é o responsável pelo ressarcimento, a competência passou a ser da justiça comum. Agora, me diga aí nos comentários se todos entenderam as minhas explicações. E aproveito a oportunidade para te convidar a seguir as nossas redes sociais. Clica em inscreva-se, em seguir e compartilha essa informação, porque milhares de pessoas precisam saber disso e não têm conhecimento dessa informação. Por isso que é importante divulgar esse tipo de conteúdo, a fim de informarmos e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Obrigado. 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 Obrigado.